Olá, meus amores! Sejam todas bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos terminar esse caminho de mesa motivo peixe. O nome dele é peixe porque as beiradinhas aqui você olha, quando você olha nas beiradinhas, dá a impressão de um peixinho, tá? Por isso o nome dele é um caminho de mesa, uma toalha de fogão motivo peixe, tá? Como eu havia dito na última aula, eu adiantei aqui a peça do meio, porque nós vamos usar três tiras. Eu adiantei essa tira do meio, onde eu disse a vocês que aqui eu fiz as correntinhas, porque eu vou colocar um pingente aqui, tá? Pra ficar penduradinho do lado do fogão. As peças laterais não têm, tá? Essas correntinhas aqui. As peças laterais nós enchemos aqui o meio do lequinho com pontos baixos. E também essa peça do meio, aqui vocês percebam que eu tenho cinco gominhos. Cada partezinha dessa eu chamo de gominhos, tá? Então, a parte do meio, ela é um pouquinho maior que a parte das laterais. Esta parte do meio, onde eu fiz as correntinhas, eu fiz com cinco gominhos, tá? Tá aqui, ó, cinco gominhos. A parte da lateral, eu já fiz com quatro gominhos. Um, dois, três, quatro. Eu cheguei aqui no final agora e disse a vocês, parei o outro vídeo exatamente aqui. Por quê? Nós vamos ter que virar o nosso trabalho, tá? Então, desse lado aqui já está terminado, aqui não tem mais o que fazer, mas esse lado aqui nós vamos fazer o acabamento e aproveitando e já emendando na outra peça. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com as duas juntas, tá? Por isso, eu faço sempre a peça do meio primeiro e depois eu vou na peça da lateral. Por quê? Aqui nós vamos emendar, percebo que tem dois gominhos aqui. O primeiro gominho da segunda tira, que é a tira menor, eu não vou emendar aqui na mesma altura. Eu vou emendar ele aqui, olha, tá? Então, essa curva vai servir de encaixe para entrar aqui nessa entrada da outra peça. Vocês já vão entender já. Vamos dar continuidade aqui. Eu terminei aqui, eu parei aqui na beiradinha com cinco pontos baixos. Eu vou entrar nesse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aqui, gente, vai ser o início, então, da nossa emenda. O que nós vamos fazer? O primeiro ponto de cá que eu vou emendar não vai ser no primeiro lá de cima, como eu expliquei, vai ser aqui no quarto pontinho, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho menor. Eu vou pegar aqui, eu já fiz um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou pular um, dois, três trabalhinhos desse daqui. No quarto, você coloque a peça avesso com avesso e eu pulo, então, um, dois, três. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto no trabalho da frente, nesse espaçozinho, faço outro ponto baixo. Pulo pro próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Vou para o outro lado da peça e pego o próximo gominho aqui, olha, tá? Eu prendi o primeiro, vamos prender o segundo. Uma correntinha, volto somente nessa peça da frente e faço um pontinho baixo no mesmo ponto de base ali, dentro do espaçozinho. Vou pro próximo, um ponto baixo, uma correntinha e vou aqui pro último gominho aqui. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. No próximo, nós vamos seguir da mesma forma, só que vai dar o intervalo aqui dessa outra peça, tá vendo? Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Olha aqui, eu comecei a emendar aqui, tá? Então, aqui, eu não tenho gominhos, né? Como esses daqui pra eu emendar. O que que eu vou fazer? A parte, esses três aqui que eu vou fazer agora, eu vou emendar nesses três do próximo gominho, tá? Então, eu pulo essa parte aqui, dessa tira, e vou começar a trabalhar nesse espaçozinho aqui agora. Eu mantenho sempre aqui, olha, avesso com avesso, direito de frente pra você, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou aqui pra esse primeiro espaçozinho aqui das três correntinhas que eu fiz, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui nesse trabalho, um ponto baixo, vou pro próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, e emendo no próximo bloquinho aqui de correntinhas. Uma correntinha, volto aqui. Vou pro próximo, um ponto baixo, uma correntinha e volto ali. E venho aqui. Aqui, gente, terminou meu primeiro gominho, eu já emendei ele inteirinho, né? Como vocês veem aí, depois eu vou esticar bem a peça, então, vocês vão perceber como fica lindo esse trabalho. Mas, desse lado aqui agora, olha, aqui ele tá pronto. Aqui, eu tenho que fazer os pontinhos baixinhos, como eu fiz desse lado aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pra vocês verem. Da mesma forma que eu fiz aqui agora, esses três pontinhos baixos desse espaço. E três, nesse espaço, eu tenho que fazer o mesmo trabalho aqui, até chegar no próximo gominho. Por quê? Nós só vamos emendar o nosso caminho nessa parte aqui, ó, onde tem esses seis espaços, tá? Aqui no meio, nós trabalhamos da mesma forma como no início do trabalho. Então, eu emendei aqui os meus seis gominhos, eu vou pular pra esse espaço e vou fazer três pontos baixos. Vou para o próximo espaço somente na tira da frente, tá? E faço mais três pontos baixos e já entro aqui no primeiro espaçozinho. Aqui eu tenho que voltar a emendar. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Presta atenção pra não pular nenhum gominho, tá? Veja o último que você emendou. Pega no próximo aqui, emenda ali com um ponto baixo. Volte aqui na tua peça. Um ponto baixo. Vamos pro próximo. Um ponto baixo, uma correntinha. Não é difícil de emendar, tá? Pego no próximo gominho, emendo uma correntinha, volto aqui e faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou lá atrás e pego o último gominho. Uma correntinha, volto aqui. Com ponto baixo. E sempre assim, nós vamos continuar dessa forma. Um ponto baixo. Aqui já vai dar o intervalo, tá vendo? Então, você já pega no próximo, emenda do lado de lá. Volte para a peça da tua frente, que nós estamos fazendo o acabamento. E assim vai ser a nossa emenda toda. Só não pulem nenhum gominho desses daqui, porque no final aí acaba não dando a quantia certa, tá? Vamos continuar, então, emendando o nosso caminho. Aqui eu tenho mais um gominho. Uma correntinha. E eu vou ter que fazer aquele trabalhinho do lado de cá, pra dar continuidade. Quando chegar ali naqueles seis espaçosinhos, eu tenho que começar a emendar novamente do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui como tá ficando. Depois eu vou abrir a câmera, tá? Pra vocês terem uma noção. Então, a emenda dele fica linda, gente. Ele forma um espaçozinho aqui no meio, depois vocês puxem. Se você fizer aqui um ponto baixo e direto lá dentro do gominho com outro ponto baixo, vai ficar muito apertado. Então, a sua peça, ela vai ficar meio que encruada ali. Por isso, a necessidade de fazer um ponto baixo, uma correntinha, aí você faça um ponto baixo do outro lado. Faça mais uma correntinha e outro ponto baixo dentro do mesmo espaço. Que é pra você, quando terminar de emendar a peça toda, ele, você abra o seu trabalho e ele fica esticadinho. Eu vou terminar aqui o meu e vocês percebam assim, olha. A segunda tira, eu usei meus três espaçosinhos pra começar a emendar. Aqui na tira do meio, onde tem as correntinhas, eu deixei três pra trás. Pra quê? Pra que ele fique maior, aquela peça. Aqui ele já está menor, vocês vejam a diferença. Então, você sempre vai emendar os três primeiros gominhos daqui com os três últimos do lado de lá. Os três últimos daqui com os três primeiros do lado de lá. E assim, continua da mesma forma, tá? Olha aqui, ó, desse motivozinho aqui, ó, esse gominho, eu peguei os três primeiros gominhos com os três últimos do lado de lá. E vai invertendo a situação, tá bom? Vamos terminar de emendar, então, esse daqui. E eu já volto e mostro pra vocês como ficou a nossa peça. Bem, meus amores, aqui eu terminei de emendar a primeira tira. Então, a primeira tira, que é o centro, com a segunda da lateral, ela já está emendada. Iniciei aqui, né? Disse a vocês que na hora de emendar o primeiro aqui, a gente pula aqui esses três gominhos aqui de três correntinhas e pega no quarto. Porque essa peça do meio, ela tem que ficar maior. Então, eu venho emendando, né? Segui em frente, emendando, e cheguei aqui no final. Olha, deu certinho, tá? Então, a peça do centro, ela fica mesmo sobrando aqui esses três espaçozinhos aqui de correntinhas, olha. Eu terminei aqui de emendar, emendei os três primeiros pontos ali. Os três segundos aqui. E agora, eu só vou fazer cinco pontos baixos aqui, porque essa parte do nosso jogo já vai estar pronto, tá? Terminei de emendar ali, eu só vou dar o acabamentozinho, porque aqui é cinco correntinhas mesmo. Iguaizinhas aqui, essa lateral, olha. Eu comecei fazendo pontos baixos aqui, dei a volta toda, voltei emendando e vou terminar justamente aqui. Então, são cinco pontos baixos dentro dessas cinco correntinhas da beirada. Entro aqui no primeiro, como eu fiz aqui um ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui também um ponto baixo, tá? E vou puxar e vou cortar o meu fio pra poder fazer o acabamento, tá? Terminei aqui, então. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro pra poder esconder, fazer o último acabamentozinho aqui. Então, eu entro aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, de trás pra frente, tá? Volto aqui nesse, aqui dentro desse último ponto, pra formarmos ali um pontinho natural. Pego aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz por baixo, volto a linha pra trás. Então, vocês percebam que ficou um acabamento natural. E vou passar o meu fio pra parte de trás, tá? Aqui é só você... Se você quiser dar um nozinho, você pode. Eu vou fazer assim, olha. Pera aí que a minha linha tá aí. Aí, eu passo aqui dentro, eu, então, já dei um nozinho ali. Um nozinho apenas é o suficiente, tá? Porque o barbante, ele tem muita goma. Ele tem muita goma. Inclusive, o cru, ele não tem cor, mas ele tem muita goma. Então, na primeira lavada, esse fio, ele praticamente, ele lacra, tá? Por onde você escondeu aqui, não tem perigo de desmanchar. Mas, mesmo assim, eu tenho o costume, eu não trabalho sem a cola, gente. Crochê, pra mim, sem a cola, não existe. Então, eu dei o acabamentozinho aqui. Eu vou cortar o meu fio e depois eu coloco. Eu vou deixar uma pontinha pra eu ver onde eu terminei pra colocar uma gotinha de cola. A primeira parte do nosso trabalho está pronta, tá? Então, eu fiz a tira do meio com cinco gomos e a tira da lateral com quatro gominhos. Eu vou fazer mais uma tira igual da lateral, tá? Depois, eu fiz um gráficozinho simples, tá? Manual, mas eu vou passar pra vocês, pra vocês verem a diferença de quantia de leques de um trabalho pro outro. Nessa tira do meio, eu fiz 27 lequinhos pra depois dar continuidade nas carreiras da volta. Essa daqui, como eu queria, um gomo a menos que aqui, eu fiz com 21 lequinhos. Aqui começa o nosso trabalho. Vocês percebam que daqui, quem faz crochê muito tempo percebe e sabe, só olhando. Eu dei início aqui e fui. Depois, quando eu voltei com a segunda carreira de correntinhas, foi onde eu dei continuidade nos leques, saindo o leque, então, ao lado contrário aqui pra direita, tá? Mas, ele é tão lindo, gente, que ninguém percebe isso daqui. Mas, não tem outra forma de dar continuidade e fazer a volta se não fizer esses leques junto com as outras carreiras, tá? Você olha pro trabalho aqui e, de repente, você vai contar e começar a contar os leques daqui, dos cantos. Não pode, tá? Esses leques seguidos aqui, eles dão continuidade para esse leque para a primeira carreira depois da carreira de lequinhos. Este leque é continuidade da segunda carreira. Este leque aqui é continuidade da terceira carreira, tá? Então, vocês não podem contar já desde o início. Eu vou mostrar um gráficozinho daqui a pouco e eu já volto pra mostrar o trabalho finalizado, tá bom? E vou também, vamos fazer um pingentezinho pra colocar aqui, tá? Eu vou terminar a outra tira pra nossa toalhinha ficar completa e depois nós só damos o acabamento aqui pra colocar o pingente e eu mostro o gráficozinho que eu fiz pra vocês a caneta, tá? Então, eu vou fazer aqui outra tira igualzinha a essa, fazer a emenda exatamente como essa daqui, como eu expliquei no começo. Outra tira, a segunda tira é 21 lequinhos, tá bom? Essa tira da lateral, que na verdade, com 21 lequinhos você vai ficar com 4 gominhos. Essa é uma toalhinha pra fogão de 6 bocas, tá bom? Por isso ela é pequena. Você pode fazer de 2 metros, 1 metro e meio, 1 metro e 20, o comprimento que você desejar, o comprimento que você, na verdade, precisa, tá? Então, eu vou fazer a próxima tira dessa, da lateral, iniciando com 21 lequinhos, vou emendar e volto pra gente dar acabamento na nossa peça.